Então, boa tarde. Meu nome é Inácio, cacique aqui da aldeia Tecoa Marangatú, de Guaíra, Paraná. Vou falar um pouquinho da nossa realidade, né? O povo Guaramim do Brasil. A gente morava, assim, espalhado na cidade, não tem ninguém que luta por nós assim. Aí eu comecei a estudar um pouquinho, né? Eu tô fazendo agora quinto, oitavo, né? Na cerveja. Aí eu consegui escrever, falar um pouquinho em português também, porque a nossa língua em Guarani, né? É difícil, assim, pra ter contato, assim, com o branco, né? Por isso que desde o começo aqui em Guaíra, o branco aproveita muito a gente, né? Fala muito da gente assim, que a gente não sabe se defender, né? Mas a partir de agora que eu estudei, eu tô fazendo quinto, oitavo, já aprendi bastante, pra falar pelo menos, pra se defender, né? Aí agora já tem aqui na Tecoa Marangatú, já tem professor Guarani, tá aula no Guarani. E já tem um também que é o Milton Ramos, também, um índio também da minha aldeia, tá fazendo faculdade, né? Então, através desse jovem que tá estudando, né? Me ajuda muito, assim, também, assim, pra fazer documento, pra fazer encaminhamento pra Brasília. E eu agradeço muito a presença de vocês também aqui, então, precisando muito apoio, ajuda, assim, dos brancos também, né? Porque a gente passa muito, assim, preconceito aqui em Guaíra, né? Porque a gente, Guarani, são brasileiros legítimos, né? Que é nativo daqui, né? A gente não vem de fora, e fala que o Guarani vem do Paraguai, do Argentina, a gente já ouviu falar, né? Através de tudo também, né? Mas a gente nunca foi pra lá, eu mesmo não conheço ninguém pra lá. Então, a gente precisa muito apoio, né? Porque a gente passa muito dificuldade, assim, né? A gente tem preconceito, principalmente aqui em Guaíra, e toda a liderança Guarani que existe aqui no município Guaíra, é terra roxa. O fazendeiro tá ameaçando a liderança, né? E a gente não tem culpa, porque o branco que tomou tudo a nossa terra aqui, e a gente quer de novo, pra, pelo menos, pra sobrevivência, né? A gente, pra tomar tudo de volta, assim, a terra, isso não... É difícil, mãe. Pelo menos pra sobreviver a gente, eu acho que a gente tem direito, né? Porque a Constituição Federal fala que tem direito, mas na prática a gente não tem direito a nada aqui. A gente não tem demarcação de terra aqui. Muitas das vezes é criançada, a gente passa a ter fome aqui. Mas graças a Deus agora, através do Nyanderu, que é Tupan, que é Deus, né? Muito grande, né? Até agora a gente tá vivo, sem ajuda, sem nada, porque quando, em 1536, 1556, quando o espanhol chegou aqui, nesse local aqui, o Guarani, a gente já tava aqui, já. Meu avô, meu pai, e tem meu sogro também da Tequapuná, o Claudio Barro, né? Ele nasceu aqui e vai morrer aqui, porque ele não vai pra outro lugar, porque o lugar dele é aqui. Eu já tentei também morar no Mato Grosso lá, já fui lá conhecer várias aldeias lá, mas eu não sou acostumado lá, não sou de lá. Aí eu comecei, eu comecei em 99, até agora eu tô lutando aí, pra conseguir pelo menos um pedaço de terra aqui, porque tem bastante Guarani aqui. Só aqui da minha aldeia, aqui na Marangatu, tem 61 famílias, 478 pessoas total. E tem idoso que tem 70, quase 80 anos já, sem direito a nada, não tem documento nenhum. Quando a gente procura no cartório, ele fala que tem que procurar a FUNAI. Quando a gente procura na FUNAI, a FUNAI joga pro cartório civil. Então a gente não... Já procura também o Ministério Público, a gente encaminhou lá, o relatório lá, tudo, e até agora não saiu nada. E já morreu meu parente também aqui, com 97 anos, sem nenhum documento. E acho que aqui no Brasil, acho que não pode acontecer isso aí, porque todo mundo tem direito, né? Eu mesmo assim, como Guarani, eu tenho muito orgulho de ser Guarani. Eu respeito a todo mundo, eu respeito a vereador, prefeito, criança, branco, preto, pra mim tudo igual, o ser humano, pra mim é tudo igual. Mas agora, a pessoa que estuda assim, eu acho que tem que estudar mais, né? Ou as pessoas que estudam assim, eles sabem o que que é preconceito, o que que é direito, mas não pratica também, né? Tem que colocar na prática, né? Porque até aqui na escola, no Médio Gonçalves, já vou falar também isso aí, a criança que estuda lá passa muito preconceito lá. Não é assim, eu sou das crianças lá. A própria pedagoga mesmo, que coloca esse preconceito, fala que índio... Eu tenho até vergonha pra falar. Mas tem meu filho lá, que está estudando lá, ele contou tudo que ele passa lá. Tem hora que ele não queima na escola. Mas só que eu falei pra ele, mas é assim mesmo, não é só você que passa preconceito, eu mesmo passo também, quando aí na cidade é assim. Ninguém olha pra gente assim como um ser humano, né? E tem cemitério também aqui na aldeia, tem cemitério antigo, a gente já está começando a usar de novo. Já foram enterrados ali quatro pessoas que morreram, né? Esse meu tio também velhinho, que morreu, foi enterrado, morreu ano passado, né? Então, eu fiquei muito triste assim. E outro também, semana passada, hoje vai fazer nove dias que morreu um rapaz, já estava terminando o estudo dele também. Segundo o testemunho lá da comunidade da Tecoa Minilá, o parente dele falou que o cacique, a liderança, já encaminhou documento assim, para colocar pelo menos um relógio lá, um local lá, para ele assistir. Ele gosta de usar celular também, pelo menos uma televisãozinho. Aí, ele pegou assim um, passa a rede assim, pertinho. Aí, não sei como é que ele conseguiu lá, colocou um fio lá, para instalar ali, para assistir televisão lá. Aí, o copéu, acho que, descobriu lá e foi, cortou lá e, estava todo mundo, a criança lá, estava assistindo lá e, aí ele ficou com vergonha, né? Aí, ele pegou o fio dele, enrolou tudo lá e, levou lá, guardou lá e, na mesma noite lá, ele se enfocou lá. Então, isso aí é muito triste, eu mesmo não aguento. Quando é assim parente, é assim morrer. Minha liderança também é ameaçada pelo fazendeiro, né? A gente não sabe, assim, vai passar amanhã, né, ou de noite, a gente espera assim, né, que não é coisa boa. E todo mundo assim, tá, através da rádio, assim, jornal, assim, que a gente pega assim, não tem coisa boa assim, do nosso lado assim. Então, através da organização da Arpinsu, eu fui convidado para ir dia 9, lá em Brasília, para participar da reunião. Eu estou fazendo um documento junto à comunidade e a liderança para levar lá dia 9, lá. É só isso aí, enquanto... Obrigado. 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 Obrigado.